Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória Vamos ver se esse discurso se reflete em campo Um estádio com muita tradição Qualquer jogo aqui vira uma atração Vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque O que significa isso, Mauro? O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro em um atacante Você pode ter dois volantes, três meias e um atacante E às vezes pode até parecer um 4-3-3 Com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar Mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontas mais o centroavante Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica Para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo Começa o jogo Começa o jogo Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Jogo Rodinei Edenilson A virada de jogo A bola é para ele Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade, Mauro E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo E criando opção para a torna de frente Moisés Patrick Vai para o meio da área Ou para longe Tirou o peito dali Eles não conseguem chutar no gol Eles não conseguem chutar no gol Vem o passe Levantou bem no meio da área Fez uma fila ali Passou por todo mundo Edenilson Rodrigo Lindoso Rodinei Chutão para frente A bola saiu Inverteu o lado da jogada É agora, Guerreiro Defesaça do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Talessandro Bateu muito curto O escanteio Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Bom, foi bom trabalho Muito bom Buscou o companheiro pelo alto Foi falta Nenhuma dúvida Tchau 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 A metida de bola pela direita Mandou na área Preparou a batida Defendeu bem o goleiro Defendeu bem o goleiro Alma caridosa Alma caridosa em campo Baixo Não quis nem saber Mandou nali mesmo Esse é um cara que bate de longe Sabe arriscar um chute de fora da área Se derem espaço Se derem mole com ele Ele vai mandar pro gol mesmo Meteu um bico nela Lá pra frente Jogou na frente Pra ver o que dá Recuou pro goleiro Meteu o bico nela A fita ao árbitro Fim do primeiro tempo Mauro Qual é a sua avaliação Destes primeiros 45 minutos Pra quem for olhar só pra cá Não vai ver o bom jogo que tivemos Boa troca de passes De vídeos Precisão pra passar Só pra concluir melhor Calibrar um pouquinho mais a pontaria Mas foi um bom primeiro tempo Ainda não há gols do jogo Vamos para a segunda etapa E começaram os 45 minutos finais Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes atacam Partiu pra frente Pela ponta esquerda Passou pelo marcador Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Edenilson Acabou com a festa do ataque Saiu a bola Inverteu o jogo lá pro outro lado Saiu ali na lateral É lateral A virada de jogo Edenilson Moisés Não está tendo vida fácil aqui hoje Bom Um jeito de você anular esse cara É acertar o posicionamento dos defensores Fazer a marcação cerrada E rezar também Rodinei Procurou alguém ali na frente Edenilson cruza Desse jeito Facilita pra defesa Já estamos no segundo tempo E ninguém inaugurou o placar Será que isso vai mudar? Metida de bola por cima Metida de bola por cima E ele tenta afastar o perigo Chegou a hora da substituição Jogou pra área E acaba arrumando a casa ali atrás Chegou na marcação e recuperou a bola Arremesso lateral Arremesso lateral Recebeu o passe Vem a batida Boa defesa do goleiro Boa defesa do goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Edenilson Ele mandou a bola pra frente Saiu a bola Opa Que pressão Guerreiro Entrando nos últimos 15 minutos Entrando nos últimos 15 minutos Meteu a bola ali na ponta Driblou Boa jogada Perdeu o equilíbrio E a jogada O que tá acabando Eles perderam uma grande chance Bola enfiada pelo meio da defesa Abriu ali pela direita Desarmou o adversário E saiu com ela Chegou na hora certa Edilson Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem saber ainda menos Tão perdendo muita chance de gol Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisam abrir os olhos e abrir o time Buscar o ataque Lançou ali pertinho da bandeirinha Bola pro meio da área É lateral Substituição Vai ter sangue novo em campo A posição Tentou tirar Chegou junto e conseguiu roubar a bola Guerreiro Apita o árbitro Fim da partida Só o goleiro E os zagueiros estão felizes Com o 0x0 Que acompanhamos aqui hoje Encerrada A partida que você gostaria De destacar Mauro Dava pra ter tentado Um pouquinho mais a vitória Mas no final das contas Um empate Um pontinho assim Não é ruim E com isso eu encerro Agradecendo aqui O meu amigo Mauro Bet Que me ajudou muito nesta noite Obrigado Milton A gente volta Assim que o cara com controle Começar a próxima partida Obrigado